Você tá pensando em morar aqui na Filadélfia e tem dúvida qual bairro escolher para viver de forma mais segura? Fica nesse vídeo que hoje eu vou te contar um pouquinho de cada bairro aqui na Filadélfia. Bom, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os bairros para se morar aqui na Filadélfia. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Michelle, tem um Instagram que é e esse Instagram foi criado com o objetivo de esclarecer dúvida, com o objetivo de passar para vocês informações aqui sobre a Filadélfia e muitas pessoas ultimamente têm me perguntado quais bairros elas deveriam escolher uma vez que elas estão vindo morar aqui na Filadélfia. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Em vez de só falar, eu decidi compartilhar minha tela do computador com vocês e eu vou abrir o mapa e a gente vai olhar junto as regiões que eu conheço, tá bom? Eu não conheço todas as regiões, eu não transitei em todas as áreas aqui da Filadélfia, mas da parte dos anos que eu moro aqui, as partes que eu já conheci, que eu vejo na televisão, eu vou compartilhar hoje no vídeo de hoje com vocês, tá bom? Bom, então antes de eu compartilhar na minha tela, eu vou pedir já para você deixar o seu like no vídeo, não se esqueça. Segue o meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, pessoas que têm interesse em morar aqui, eu compartilho bastante dicas e esse é o objetivo do meu canal, eu criei o canal para isso, para poder ajudar brasileiros, né, pessoas que falam português, que estão vindo morar aqui, a saber qual mercado usar, dúvidas de imigração, quais bairros escolher, como alugar uma casa e se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não achou aqui no meu canal, algum vídeo que você não achou, pode me inscrever lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários uma sugestão de vídeo para mim, o que você gostaria que eu gravasse e eu vou gravar, tá bom? Então vamos lá para a minha tela, eu vou começar a mostrar os bairros para vocês. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Já deixei aberto aqui o Google Maps, certo? E eu vi que tem uma ferramenta aqui que eu posso também circular, vou tentar usar, eu nunca usei, tá bom? Se não ficar bom, a gente vai sem essa ferramenta mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Uma outra observação, antes de eu começar, é o seguinte, se você está procurando, casas para alugar, como por exemplo, zillow.com, trulha.com, apartaments.com e você achou alguma proposta muito maravilhosa, uma casa muito bonita, com um valor baixinho, alguma coisa está errada, tá bom? Então, duas coisas podem estar erradas, ou o bairro pode ser muito ruim e você vai morar lá e vai se arrepender amargamente, ou pode estar acontecendo também um problema famoso entre os brasileiros chamado golpe. Então, tome cuidado, tem muita gente, muito americano, muito latino, muito tudo, muito qualquer pessoa do mundo, qualquer nacionalidade, dando golpe em pessoas que não têm experiência. Então, se você viu uma casa muito barata, a pessoa está te pedindo dinheiro antes, sem você conhecer, sem você ter ido visitar, você está aí no Brasil, ansioso para mudar, e você está aí e lá, ah, vou dar mil dólares de calção, não é assim que funciona, tá? Eu sei que tem pessoas que vieram e pagaram antecipadamente, por sorte não era golpe. Já conheço gente também que sofreu golpe, perdeu o dinheiro, quando chegou com as coisas não tinham onde ficar. Então, não faça isso, se prepare para você vir, se você vier de vez, se prepare, venha para você ficar pelo menos um, dois dias num Airbnb, ou num hotel, numa pousada, no que for, para que você consiga, antes de dar esse dinheiro, ir lá visitar a casa, tá bom? Porque é muito comum um golpe aqui, muito mais comum do que os brasileiros pensam, a gente acha que Estados Unidos não tem golpe, não tem roubo, é tudo uma grande mentira, tá bom? Se não existia, ficou no passado, hoje, tempo presente, existe. Então, não caia nesse golpe, tá bom? Se você tiver dúvida, joga no Google, vê se essa empresa que o corretor trabalha existe, né? Tenta dar prioridade para corretores que trabalham em grupos, que não é uma pessoa física, porque isso vai minimizar a chance de você tomar um golpe, tá bom? Mas, vamos lá, eu não peguei a... Ah, peguei sim, deixa eu tomar uma água, porque... Hoje está difícil a voz aqui, mas enfim, vamos lá. Bom, essa região aqui, está aqui no meu mapa, peraí, peraí, peraí. Ai meu Deus, como que faz isso aqui mexer? Aqui, pronto. Isso aqui é a Filadélfia, certo? Uma cidade grande que fica dentro do estado da Pensilvânia, tá bom? Onde que estamos aqui no mapa dos Estados Unidos? Estamos, teoricamente, perto de Nova York, perto de Baltimore e perto de Washington, D.C., que é onde fica o presidente dos Estados Unidos, John Biden, ok? Então, vamos falar sobre a Filadélfia. Vou dar um zoom aqui e vou mostrar para vocês as grandes áreas da Filadélfia, primeiramente. Bom, o que acontece aqui? Geralmente, as pessoas que têm mais condição financeira, elas moram no subúrbio das grandes cidades. Então, diferente de no Brasil, quando a gente fala subúrbio, é uma região desvalorizada, aqui é o contrário, subúrbio é uma região muito mais valorizada, é como se fosse o interior da cidade. Então, é como Moeriporã, Arujá, tal, é mais ou menos essa ideia. Então, essas áreas aqui, onde tem mais verde, ó, é tudo subúrbio da Filadélfia, né? Bairros bons para se morar. Ardmore, Springfield, Coxarroquen, King of Pruscia. Aqui, essa parte aqui de cima eu não conheço, tá? Mas aqui, aqui já é New Jersey. Ah, e uma coisa interessante é o seguinte, aqui, ó, esse rio corta, ele divide a Filadélfia de New Jersey. Na verdade, o estado da Pensilvânia para o estado de New Jersey. É só uma ponte que liga aqui, ó. Então, aqui é uma região para se morar também, bem mais tranquila que a Filadélfia, tá? Mas, se você estiver mesmo vindo para a Filadélfia, essas regiões de subúrbio, dependendo onde você vai trabalhar, Plymont Meeting, aqui, ó, são bairros bons, tá bom? Norristown. E quando você está de carro, dá uns 25 minutos, mais ou menos, de viagem, tá bom? Até a Filadélfia. Mas, agora, falando de dentro da Filadélfia. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, óbvio, porque eu vou explicar detalhadamente. Se você está vindo morar aqui, você tem interesse em assistir esse vídeo como um todo completo, para poder entender sobre um mapa. Se você só está curioso mesmo, aí, talvez, você pode ir passando para frente, aí, que vai ficar mais resumido, né? Mas, enfim. Uma pessoa das que me perguntou sobre onde morar, que está vindo morar aqui, é aqui, ó. Eu não lembro direito, acho que é a Alan o nome dele. Ele vai trabalhar em Chesterbrook. E ele quer morar aqui na Filadélfia. Por exemplo, para você, uma opção boa é aqui, ó. Brian Mall. Eu não sei como que fala esse bairro aqui. Já escutei mil vezes, mas não me lembro. Ardmore também, seja uma opção para você. E Balakinyud, aqui, ó. Porque está perto do seu trabalho, está vendo? É perto do King of Prussia e também é perto da Filadélfia. Na verdade, até o Balakinyud aqui, ele é dentro da Filadélfia. Então, uma opção para se morar. Esse é o caso do Alan. Mas, para a gente falar no modo geral, né? Em modo geral, como que é dividida aqui a Filadélfia, né? Também é norte, sul, leste e oeste, normal, como todo lugar. Porém, duas regiões são as piores regiões, se a gente for falar assim por zona, né? Vamos ver aqui, aqui eu já consigo ver. Deixa eu tentar fazer de um jeito que apareça os nomes. Aqui, ó. Por exemplo. Aqui é o oeste da Filadélfia. É uma das áreas mais perigosas para se morar. Só que o que acontece quando você procura, você vem para a Filadélfia, por exemplo, com o propósito de estudar? Aqui fica a University City, fica a cidade universitária. Está vendo? Nessa região aqui. E logo aqui do lado, já é o oeste da Filadélfia. O que divide aqui? Dentro da cidade universitária, as ruas aqui, as ruas principais, elas são divididas, elas são classificadas por número. Então, por exemplo, a faculdade aqui, a Universidade da Pensilvânia, que é uma das mais famosas, ela fica, se eu não me engano, entre a 38, 36, a rua 36, 38. Quando você começa a andar para essa região aqui, para trás, as casas vão ficando bonitas e baratas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem tiroteio durante o dia. Então, você tem que saber bem onde que você vai pegar aqui, aonde você vai morar. Vou dar um exemplo. Eu morei, vamos dar um zoom aqui. Eu morei aqui na rua 50, 48, 52. Eu morei mais ou menos aqui, ó, na rua 51, desse lado aqui. Tá? Toda essa região aqui é pertinho da faculdade. Olha aqui a faculdade aqui, ó. A faculdade fica exatamente aqui, inclusive, onde o senhor e meu marido trabalham. Certo? E aí ele falou, vamos morar aqui, porque nós vamos, eu consigo ir andando. E a gente morava aqui na esquininha aqui, a gente descia e ia andando. Só que era uma casa super bonita, aluguel, 1.500 dólares por dois quartos dos banheiros. Não tem milagre, tá bom? Milagre só quem faz é Jesus. A corretor de imóvel não faz milagre. Aqui era barato porque era perigoso. Então, por exemplo, Cobbs Creek, Kingson, como fala esse bairro? Kingson, Kingson, deve ser assim. Não pode morar, perigoso. Cobbs Creek, perigoso. Garden Court, perigoso. Walnut Hill, perigoso. Cedar Park, perigoso. Perigoso, quando eu digo o seguinte, você vai presenciar as situações. Assalto, roubo a carro, tiroteio. Você vai escutar tiro. Todo dia, toda hora, Michele. É como se fosse uma guerra. Não, não é como se fosse uma guerra. Mas existem vários episódios. Então, se você puder evitar essa região, evite. Tá bom? Tenho amigos que moram aqui, ó. Depois do Clark Park aqui, 43, 44, 42. É muito melhor essa região, tá? Dá pra morar. Então, bem pertinho da faculdade, dá pra morar. Por quê? Toda a segurança da faculdade, os guardas da faculdade, inclusive a delegacia da faculdade, ela fica localizada nessa região. Então, ela faz a segurança dos alunos, especificamente, né? Ela tem pessoas seguranças que acompanham os alunos pra casa. Mas por aí, você já vê que é perigoso. Você tem que ter um segurança pra te andar, caminhar com você até a sua casa, porque você corre o risco de ser assaltado. Então, se você puder evitar essa região oeste da Filadélfia, evite. Se você quiser muito morar aqui, tente morar da 43, 44, 45 no máximo. Sentido centro, sentido rio aqui, sentido faculdade. Nunca pra trás. Número subindo, não. Outro ponto de observação importante é o seguinte. Mesmo nessa altura de rua, 40 e pouco, se você morar pra cá, ó, pra esse lado aqui. Então, aqui, ó, tem aqui a Spruce Street, tem a Locust, tem a Walnut. São ruas famosas, né? A Market. Daqui ainda é aceitável. Pra cá, aqui, ó, já piora bastante também. Né, Girard Avenue, são... Essa aqui, Carousel Park. São áreas bem perigosas, tá bom? Parkside, pra ser evitado. Perto do zoológico, é tudo bem perigoso, tá bom? Então, se você puder evitar, seria ótimo. Então, esse foi o oeste da Filadélfia. Se você vai fazer qualquer coisa de trabalho e tá pensando em morar entre o sul aqui da Filadélfia, ó, meu conselho pra você vai ser, anota aí. Essa região aqui, ó, perto do porto. Geralmente, perto do porto é um lugar bom pra se morar? Não, não é um lugar bom pra se morar. Não tem nada, terrenões vazios, não é legal, tá bom? Esse pedaço aqui é bom pra morar? Não é bom, é perigoso. Né, tem mall, tem lojas e tal, mas é perigoso. Esse pedaço aqui, ó, do sul, é, entre a rua aqui, ó, 22, é bom? Não é bom, é perigoso, tá bom? Girard States é perigoso. É, aí quando que começa a melhorar o sul da Filadélfia? Aqui, ó. Se você for ali da rua, essa Pescianque Avenue, mais ou menos na altura dessa avenida principal, Pra cá, o oeste de Pescianque, ruim. Pointy Breeze, ruim. Grace Ferry, péssimo. Perigoso. Lado de cá, Dixon. Lower, melhorzinho. Pescianque Square, uma região boa, mas cara, tá bom? Morris, Tasker. Washington Avenue, estão renovando muitos prédios lindos, mas não tem nada em volta. Esse pedacinho aqui, dá pra morar, tá bom? Aqui, ótima essa região. South Street, cadê? Aqui, ó. Essa rua aqui, ó. South Street é uma ótima região pra se morar. Um pouco mais caro, mas é ótimo, você consegue ir andando ali. Aqui tem uma ciclovia maravilhosa, aqui. Liga a Filadélfia inteira, beirando o Rio. Então, uma região boa. Todo esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Recapitulando. Sul. Esse pedacinho aqui, ó. Pointy Breeze. É bom? Não, é ruim. Tá bom? Girard State, ruim. Perto de estádio, perto de porto. Não é bom. Já esse lado aqui, da P.S. Yankee Square, é melhor, dá pra morar. Da P.S. Yankee Square aqui, da Morris, até um pouquinho antes aqui, ó. Snyder Avenue, até aqui o centro da cidade, dá pra morar. Uma região que não é ruim. Esse pedaço, tá bom? Então, falamos aqui do oeste da Filadélfia. Falamos do sul da Filadélfia. E não se esqueça, vou falar mais uma vez pra vocês não esquecerem. Se a casa for muito reformada, muito bonita, muito barata, tem alguma coisa errada, tá bom? University City. Pode-se morar, não indo mais pra lá. Aí, vamos aqui pra parte norte da Filadélfia. Péssimo. Gente, parece que eu tô sendo uma pessoa negativa e aqui tô generalizando, tá? Mas é muito ruim. É muito ruim mesmo, tá bom? Então, aqui. Vamos começar por nomes. Strawberry Mansion, péssimo. Norte, Filadélfia West, péssimo. Tem faculdades boas aqui, como o Temple, como a Drexel. Região é ruim, tá bom? Esse Brewetown, muito perigoso. Aí, aqui, já melhora um pouquinho, perto do museu. Lá no Museu do Rock Balboa. Museu de Arte da Filadélfia. Far Mount Park. É uma área que dá pra morar, tá bom? Desse lado aqui, ó. Yorktown. Dá pra morar com ressalvas, tá bom? Tomando bastante cuidado. East Kingston. West Kingston, perigoso. Tudo essa área aqui, perigosa. Porém, tudo é uma linha tênue, infelizmente. Um dos melhores bairros pra se morar aqui na Filadélfia. É aqui, ó. O Fish Town. Esse Old Richmond. São áreas moráveis, certo? Só que é isso. Você tem que tomar esse cuidado. Tá vendo aqui essa avenida, ó? Daqui dessa avenida, Frankfurt Avenue, pra trás. Perigosíssimo. Dessa avenida pra frente. É uma área muito boa. Inclusive, é uma área cara pra morar. Tá bom? E aí, se a gente tirar um pouquinho aqui do zoom. Faltou um lugar que eu quero mostrar pra vocês. Que é o North East. O Nordeste. Cadê? Norte. Nord. Ah, pronto. Cadê o Nordeste? Sumiu. Sumiu. Mas antes de mostrar o Nordeste que eu ainda não achei. Eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Essa região aqui mais afastada. Achei o Nordeste aqui, ó. Essa região aqui do meio do caminho. Tacone, Mayfair, Oxford. Nord Circle. São arinhas, assim, complicadas também, tá? Aqui no Nordeste da Filadélfia. Aqui, ó. Uma pessoa me perguntou hoje aqui, ó. Sobre essa região aqui, ó. Que eu não sei falar o nome. Essa região aqui dá pra morar. Tá bom? Dá pra morar. Próxima coisa. Avalia a casa. Né? Você vai conseguir ver pelo Google Maps a rua que você vai morar. Pra saber se, né? Tipo, não é um negócio muito feio. Mas, assim. Aqui as coisas são antigas. Então, dá uma impressão mesmo de ser perigoso. Mas eu conheço várias pessoas que moram aqui. Até por ser um bairro que é muito concentrado brasileiro e latino em geral. É um bairro bom pra se morar. Tá bom? Aqui, ó. Uma região, né? Não um bairro. Uma região boa. Desculpa. Pra se morar. Tá bom? Então, pra você que me perguntou hoje. Deixa eu ver seu nome que eu acabei de esquecer. Peraí. Carina, aqui, ó. Dá sim pra você morar. Só tenta evitar as avenidas, tá? Porque essas partes são piores. Mas aqui, ó. Fox Chase pra cá já é um pouquinho mais feio. Aqui, ó. Cottonman já é mais feio. Então, tenta ficar bem nessa região mesmo aqui, ó. Que vai ser um pouquinho melhor. Tá bom? Eu não conheço 100%. Então, também fica difícil de eu te dar a certeza, tá bom? Depois você faz mais umas pesquisas. Mas pela parte que eu conheço, não é um lugar muito ruim. É um lugar, assim, que eu conheço bastante gente que mora nessa região. E por fim, não menos importante, eu vou falar das áreas. Cadê? 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 Aqui, ó. Onde evitar de qualquer forma. Não more nunca, jamais, nem se te oferecerem uma residência gratuita. Germantown. Germantown. East Germantown. Muito perigoso. Tem um outro lugarzinho aqui. Tem um outro lugarzinho aqui, já falei, né? Strawberry Mansion. Muito perigoso. Tem um outro lugar que eu queria mostrar pra vocês que é bem ruim também. Que é a área pra se evitar a qualquer custo. Eles chamam de Oak Lane. Aqui, ó. Oak Lane. Bem perigoso. Bem perigoso. Ownei. Bem perigoso. Isso aqui, o que eu falo, é o seguinte. Todo dia tem notícia de gente morta, baleada, de crime, de roubo. Entendeu? Então, evite. Essa Mount Airy aqui era uma área muito boa. Tem mansões. Tem tido muita notícia também de coisas ruins. E, por fim, agora é o fim de verdade. Eu vou mostrar aqui onde eu moro. Venha morar aqui. Venha ser meu vizinho. East Falls. É uma área legal pra morar. Pertinho da Filadélfia. Do centro da Filadélfia. Tem trilhas. Tem parques. É maravilhosa essa região. Então, vem morar aqui em East Falls. Vem morar aqui em Maniank. Eu moro aqui em Maniank. Vem morar aqui, ó. Roxborough. Até aqui um pedacinho. Olha o tamanho desse parque. É muito maravilhoso. Então, venha morar aqui. Tá bom? Bala Kingwood. Ótimo. Isso aqui a gente já falou. Esse aqui é o Winefield. Muito legal também. Muito boa essa área. Então, dá pra morar. Certo? Então, é isso que eu tenho pra você de conselho no dia de hoje. Eu sei que ficou longo esse vídeo. Mas o objetivo mesmo é que você conheça um pouco aqui, olhando diretamente no mapa. Se ficou uma dúvida... Deixa eu voltar a minha tela aqui. Pera aí. Pera aí. Se ficou uma dúvida, se tem alguma região aí que você... Que eu não falei, que você tá vendo casa aí, tá se planejando pra vir morar e eu não falei. Me manda no WhatsApp, no Instagram. Instagram, arroba polos opostos. Underline. Eu vou responder pra você com o maior prazer o que eu souber. Tá bom? E se ficou alguma dúvida aí, não esclareci direito, tal, 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 tal. Então, me escreve lá, a gente vai tirar essa dúvida pra você, tá bom? Ou deixa nos comentários aqui também que a gente converse. Não esquece de sair desse vídeo sem deixar o seu like. Compartilha com seus amigos que estão pensando em morar aqui na Filadélfia. E eu vejo você numa próxima oportunidade, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que eu tenha ajudado, tenha sido útil essa informação, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.